eu tava tava subindo para casa galera aí resolvi vindo até aqui nesse nesse açude aqui para mostrar para vocês como é que tá aí sem não tem um pingo d'água não mas logo logo Deus vai mandar chuva para encher esses açudes seco mesmo e ali para baixo tem outro é isso aqui é o mais é eu tenho é o maiorzinho maior do que o lado de baixo ali perto da fazenda tem um maior aí quando ele tá cheio d'água que é bonita cheio de passarinho ao redor é que eu vou fazer a trilha aqui até chegar ali na rodagem eu vim de moto de filha na rodagem vai ter medo deixar lá porque é muito movimentado lá ou se alguém passar lá e levar mas é bom demais na natureza eu gosto outro dia eu vou vim mais cedo vou vim no outro mato ali vizinho lá é bem interessante lá tem um tem mais pedra embuda que aqui também tem muito mais mais fechado que aqui a mata por isso que eu não fui para lá agora porque já tá tarde aí se eu fosse para lá era eu tendo de pé não poderia deixar a moto na roda acho que tudo fechado lá e ainda rodear ou senão vai para fazenda do dono lá mas tem que ver que o portão tá fechado aí tem como a gente entrar mas tá bom demais é semana que vem aí semana que vem eu vou ver se eu faço mais um vídeo aí lá na mata lá embaixo talvez sexta-feira essa semana eu só tenho folga sexta-feira aí vou ver aí que que eu posso fazer eu já tô cansado aqui de tanto andar acostumado a andar só de moto direto olha se fala andar a pé também tá correndo vento não viu tá ventando não ai as folhas do espeto de pau tudo parado eu vou ver também galera se eu faço um uns vídeos aí em umas pescarias pode entrar nas pescarias aí meus colegas para a gente ir lá para os açudar aí ó essa frutinha aqui é gostosinha bem docinha vai tá quente viu o cara anda o mato é interessante você tá ali embaixo já tá parado de vento aí só arrumar um pouquinho começa a descampar aí começa a ventar de novo aí chega mais para frente fica abafado o cara chega fica sem ar viu faz tempo que eu vim aqui viu acho que tá fazendo uns seis anos que eu caminhei aqui nessa mata todo ano todo ano todo ano a dia que eu venho nesses pedim burro nada passa o tempo é bom demais o cara aproveitar cada minuto cada segundo da vida da pessoa porque o futuro da pessoa o cara não sabe não né se o cara vai poder andar vai estar acamado cadeirado enquanto você tiver saúde e vida por vento olha galera esse pé de de rua esse ruazeiro aqui ó sombra boa viu ai tem gente que diz tem gente que diz tem gente que diz tem gente que diz tem um seito ai não tem tem um pé de joalice ah eu vou cortar tem serventia de nada os frutos não prestam mas a sombra é boa né ai uma sombra dessas aqui ó A pessoa chega aqui e não dá nem vontade nem de sair mais De debaixo Aí você tem um sítio aí Que cria gado, cria ovelha Nossa, um bobo pros animais É porque aqui é dentro da mata Não tá ajeitado Mas se aqui fosse Na propriedade pequenininha da pessoa Ela limpava aqui todinho O cachorro Então galera É desde Desde De Sete anos, oito anos Que eu ando aqui nesse mato, sabe Meu pai quando ele era mais novo Ele gostava muito de ir pro mato Aí Eu bem pequenininho Eu já acompanhava ele também Aí ele ficou mais velho E foi abandonando a barrança Já dentro de casa agora É da rua pra o cito Da rua pra o cito Não anda mais Mas graças a Deus tem saúde, né Não anda porque não quer Tem saúde Já tô chegando Aqui na estrada Agora é mata mesmo É fechado A estrada já é logo aí na frente Porque de manhãzinha aqui é melhor Que tem A pessoa vê os passarinhos Porque tá frio Dá pro cara ver Aí galera Vocês aí se puderem me ajudar Se inscreva aí no canal Compartilhe, comente E deixa o like aí Não paga nada não Pra se inscrever não Mete o dedo aí na inscrição Eu agradeço a cada um de vocês Valeu galera Bom dia Bom dia pra vocês aí E aí E aí E aí